Promessa da base, tem problema no joelho e deve ficar por oito meses parado. Vamos falar também sobre Capasso e Peque. Tiveram aí pequenos problemas, ficaram de fora dos treinamentos de hoje. Vamos trazer também informações sobre o Oreliano, que foi aproveitado aí no time titular hoje pelo Maurício Barbieri. Vamos trazer informações sobre um novo amistoso, um jogo treino que o Vasco deve ter durante a próxima semana, na próxima segunda-feira. Adiamento da janela. Vamos trazer também informações sobre o caso Marcelo Matos e também, óbvio, sobre o treinamento de hoje e a saída de Conceição do Vasco da Gama. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve, avião! Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que esse canal esteja no ar. Os nossos membros do canal também que nos ajudam a manter o Comenta Léo. Muito obrigado, viu? Vamos trazer muitas informações. Hoje vocês já viram, o vídeo está cheio de informações. Até a introdução foi um pouquinho mais maior. Mas, enfim, mando um abraço também para a galera que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Como eu já falei, o vídeo cheio de informações. Hoje teve janela aberta para os repórteres irem até o CT Moacir Barbosa. Todo mundo pôde conversar, todo mundo pôde acompanhar os treinamentos. Mas antes de trazer essas informações, trazer a informação de hoje, uma informação chata, cara. O GB, uma das maiores promessas do Vasco, um grande centroavante. Sempre que a galera está aqui, a galera pede, GB tem que ser titular, GB tem que ter oportunidade. Formação de hoje não é muito boa. GB acabou torcendo o seu joelho. E nessa torção, no treinamento, ficou detectado aí o rompimento dos ligamentos do joelho do GB. Com isso, dependendo da gravidade, o jogador pode ficar até oito meses fora. Óbvio que o Vasco vai fazer depois exames mais detalhados para saber o que está acontecendo aí, se vai precisar de ser esse tempo todo ou não. Mas, infelizmente, o jogador teve essa lesão que estava sendo aproveitado pelo Maurício Barbieri. Quem assiste aqui os vídeos diretos sabe o que eu falo, né? Olha, GB e Rayan estão treinando. Barbieri gosta bastante dos dois. Infelizmente, teve essa lesão aí com esse menino que estava sendo aproveitado. Barbieri, inclusive, colocou ele em um jogo aí do Campeonato Carioca contra a equipe... Se eu não me engano, foi contra a equipe da Portuguesa. Não vou lembrar agora qual foi o jogo. Mas, enfim, contra o Volta Redonda. Foi um jogo desses aí. Mas, infelizmente, ele teve essa infelicidade. A gente deseja aí que o GB volte logo e volte melhor ainda do que ele já está. Porque é um cara que tem muita qualidade e a gente sabe disso. Durante o treinamento de hoje, os jornalistas puderam aproveitar, né? Para conversar com jogadores. Inclusive, Lucas Piton falou com exclusividade para o Vasco TV. Disse que o objetivo do Vasco é fazer um grande campeonato brasileiro à altura do Vasco da cama. Mas, durante esse treinamento, foram observadas algumas coisas. Primeira coisa, Capasso e Peck ficaram de fora dos treinamentos. Por quê? O Capasso sentiu uma dor no adutor da coxa esquerda. O Peck teve uma torção do tornozelo esquerdo. Com isso, os dois ficaram de fora. Mas, segundo a assessoria, nada demais. Não deve fazer com que eles percam aí, a priori, o amistoso que deve acontecer na próxima sexta-feira contra a equipe do Atlético. Mas os dois não treinaram. Com isso, no treinamento que o Barbieri fez. O Barbieri fez uma movimentação muito interessante de ataque contra a defesa. O Miranda substituiu o Capasso. E o Orelhano foi titular ao lado aí do Pedro Raul e também do Alex Teixeira. Inclusive, o Orelhano sendo bastante elogiado. Preparação física aí, dando conta de que o jogador já aguenta mais tempo, uma minutagem maior. está sendo preparado e deve estar aí chegando ao Campeonato Brasileiro na ponta dos cascos. Vem sendo bastante elogiado pela sua evolução física. E hoje já mostrou aí mais uma desenvoltura nesse trabalho que foi feito pelo Maurício Barbieri. André e Jair participaram da parte ofensiva. O Rodrigo trabalhou aí com o Maldonado, que foi quem fez esse ajuste na parte defensiva. Juntamente com o Léo, com o próprio jogador Miranda aí. Foram jogadores que fizeram esse trabalho de defesa do Vasco. Foi um treinamento muito interessante. Treinamento, inclusive, de finalizações. O Fábio Azevedo estava lá. Fez até uma live aí durante esse treinamento. Mas, enfim, o Vasco fez muitas movimentações. Outra situação que foi descoberta hoje é pelo Conceição. Quem lembra que eu falei aqui no início que o Havaí tinha entrado na situação. Mas o jogador vai mesmo para o CRB. O jogador treinou em separado hoje. Inclusive, alguns amigos tiraram aí a foto dele treinando em separado. E está aguardando somente a sua rescisão de contrato com o Vasco para viajar para Maceió e jogar aí pelo Galo. O time do CRB deve ser o destino do Anderson Conceição. Jogador que a gente agradece bastante. Eu sempre digo, né? Eu agradeço bastante ao Anderson pelo ano que ele fez. Pela umbridade, né? Por querer vir para o Vasco no momento que ele estava em uma Série A. E pelo Cuiabá. Mas, enfim, o Anderson merece tudo de bom. Nos próximos dias a gente pode ter mais novidade por aí, hein? Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho nessas situações que vai acontecer aí. Porque podemos ter algumas novidades. Principalmente de saídas. Vamos falar agora de um próximo amistoso que o Vasco deve ter. Até o Tupi, inclusive, botou nas redes sociais dele, né? O Vasco deve jogar contra o Tupi de Minas Gerais. Juiz de fora. Na próxima segunda-feira, às 16 horas, no CT Moacir Barbosa. O Vasco vai confirmar ainda, mas o Tupi já colocou, inclusive, no seu planejamento, né? Na sua programação, a viagem para o Rio e enfrentar o Vasco no CT Moacir Barbosa. Então, deve ser aí mais um amistoso. Provavelmente, esse amistoso não será transmitido pela Vasco TV, assim como vai ser o da Atletique. Não deve ser o do Tupi. Deve ser um jogo treino mesmo. Normalmente, todos com a camisa de treino. Fazendo aquele jogo normal aí que o Vasco sempre faz. Faz com o Bangu, faz com o Rezende. Pode ter com o Rezende também, enfim, nos próximos dias. Então, o Vasco e Tupi devem ser mais um jogo treino aí do Vasco. Falando sobre adiamento da janela de transferência. Finalmente, a CBF resolveu aí o que a gente estava falando há muito tempo, né? Inclusive, a gente deu, foi um dos primeiros a falar sobre isso. Sobre adiamento de janela da transferência. A janela da transferência vai se adiar até o dia 20. Mas o que é que vai acontecer? Jogadores que vêm de fora do Brasil, transferências internacionais, permanece no dia 4. Para os jogadores que virão do Brasil, do mercado interno, até o dia 20. Obviamente que a gente já sabe aquelas regras. Jogadores que ficaram sem contrato antes do fim da janela podem ser contratados. Essa é a situação. Mas jogadores do futebol brasileiro poderão ser contratados até o dia 20. A CBF vai confirmando aí o adiamento do fim da janela de transferências. A gente esperava isso, né? Havia um embrólio aí para saber da questão da FIFA. Mas a FIFA só chancela a situação das transferências internacionais. Então, por isso, elas permanecerão até o dia 4. E vamos falando aí sobre essa situação envolvendo o gigante da colina. Porque é o seguinte. O Vasco, hoje, teve uma informação aí da Bela da Libertadores. O Galo deve jogar com a equipe do Atlético Paranaense no dia 18. Então, muito provavelmente, o jogo do Vasco contra o Galo de estreia pelo Campeonato Brasileiro será no dia 15 ou 16. Respeitando aquele tempo de descanso. E, provavelmente, o Galo deve vir com o time reserva. Até porque fará seu segundo jogo na Copa Libertadores. O primeiro jogo será no dia 5, na próxima semana. Vamos ver para quando vai marcar esse jogo a CBF. Mas, é provável aí que seja dia 15 ou 16. Dia 17 está descartado por causa desse jogo do Galo no dia 18, na Libertadores. Hoje, foi definido aí pela auditoria que acatou o pedido do Vasco para uma nova audiência envolvendo o Vasco e o Marcelo Matos. Então, o Vasco deve ter uma nova audiência. Será marcada em breve para o Vasco comparecer. Já que o Vasco falou que não foi notificado por essa audiência com o Marcelo Matos. Então, é isso. Como a gente prometeu, um vídeo cheio de informações. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações, vascaínas. Até a próxima. E valeu.